Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar o uso de for, to e so that. Let's get started! Em inglês, usamos várias palavras e estruturas diferentes para expressar propósito. For pode ser usado para falar sobre o propósito de alguém, para fazer algo. Nesse caso, for é seguido de um substantivo. So and so that podem ser usados antes de uma oração, para expressar propósito. Para expressar o propósito de alguém, normalmente também usamos o infinitivo com o to. Agora repita as frases em inglês. Eu conversei com a garota tímida para ela não se sentir excluída. I talked to the shy girl so she wouldn't feel left out. We stopped at the pub to have a drink. We stopped at the pub for a drink. Eu fui ao Canadá para ver meu irmão. I went to Canada to see my brother. O que eu preciso comprar para o jantar? What do I need to get for dinner? Separe seu lixo para reciclagem. Sort your rubbish for recycling. Eu levei o telefone de volta para a loja, para pegar um outro. I took the phone back to the store to get a replacement. Começamos mais cedo para que não nos atrasássemos. Você precisa ter mais de dezoito anos para assistir esse filme. Você precisa ter mais de dezoito anos para assistir esse filme. Estou saindo cedo hoje para evitar o tráfego depois do trabalho. I'm leaving early today to avoid the rush hour traffic. Estou colocando a carne no forno agora para que ela esteja pronta às oito horas. Estou com raiva de você por me acordar. I'm angry with you for waking me up. Faça uma frase agora usando uma dessas estruturas que você aprendeu hoje aqui nos comentários e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados. Participe, comente, siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!